Foi por volta do meio-dia na rua Ivaí, bairro Pinheirinho, em Pato Branco. A colisão traseira envolveu esta caminhonete e esta motocicleta. O homem que pilotava a moto sofreu ferimentos na queda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.